Tenho dores Contra aqui, contra ali, contra cá Que me dizem estou aqui, estamos lá Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá te vejo ao meu lado, ao pé de mim Tenho dores fechadas em caixinhas Contra mim, contra aqui, contra lá Contra os dias que passam ao meu lado Tenho dores fechadas em caixinhas Contra aqui, contra ali, contra cá Mas que me dizem estou aqui, estamos lá Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá te vejo ao meu lado, ao pé de mim Ao pé de mim Oxalá te vejo ao meu lado, ah, oxalá te vejo Vem aqui Ai, oxalá te vejo ao meu lado, ao pé de mim Ao pé de mim Hey! 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 Glória à Irmínia, ao merceneiro e aos sadistas Glória à Ginginha, ao medrônio e à revista Glória à Irmínia Glória Glória à Irmínia, ao merceneiro e aos sadistas Glória à Irmínia, ao medrônio e à revista Contra mim, contra ti, contra lá Contra aqui, contra ali, contra cá Contra mim, contra ti, contra lá Contra mim, contra ti, contra lá Contra mim, contra ti, contra lá Vem